Segundo vídeo sobre como avaliar ações e empresas aqui na nossa Bolsa de Valores Como que vocês podem fazer pra escolherem as melhores ações pra compor a carteira de vocês E fazer isso por conta própria Esse é o segundo vídeo da série, como eu acabei de falar, não é o primeiro Ou seja, se você não viu o primeiro, é muito legal que você veja ele primeiro Pra depois assistir esse aqui, clica no card pra ir pro primeiro caso você não tenha visto E bora lá pro vídeo Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui E nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre várias outras coisas que eu não abordei no primeiro A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, que eu quero deixar bem claro aqui É que vocês tem que tratar uma empresa como um organismo Ou seja, o ideal é você sempre avaliar a empresa desde o seu nascimento Você não pode pegar a empresa já hoje e olhar pra hoje e achar que hoje é igual ao passado É importante você interpretar uma empresa e os dados dessa empresa como se fossem uma história Então não adianta você pegar e baixar lá os releases de resultado Agora do quarto trimestre de 2019, né? Baixar os releases de resultado do quarto trimestre de 2019 Avaliar eles, olhar pra eles e achar que é só isso e tá tudo bem Você tem que avaliar sempre o passado também Porque uma empresa tem toda uma história e todo um caminho que ela traçou pra chegar até onde ela tá hoje E é muito importante você avaliar isso também na sua análise Outra coisa que eu acho muito importante de falar aqui pra vocês, deixar bem claro É que você também precisa, quando você vai analisar uma empresa Saber que função você quer que aquela empresa tenha na sua carteira Você quer que aquela empresa seja uma empresa que é pra crescer bastante Uma empresa que é pequena, tem muito espaço pra crescer E você acredita que ela vai crescer e ela vai fazer sua carteira explodir de uma parte dela Fazer uma pequena explosão e subir bastante Isso é um tipo de empresa diferente do que uma Ambev, por exemplo Uma Ambev que é literalmente uma empresa super consolidada Que não tem mais muito espaço pra crescer Ela já é gigante, já é consolidada, ela não tem muito espaço pra crescer Mas ela costuma ser bem constante Então ela vai segurar mais a sua carteira Não vai muito pra cima, mas também não vai muito pra baixo Ela vai realmente ficar segurando a sua carteira sempre E te pagando dividendos Você quer uma empresa que te pague dividendos Você quer uma empresa que não pague dividendos Mas que tenha mais potencial de crescimento Você quer uma empresa mais arriscada Geralmente empresas com maior potencial de crescimento também são empresas mais arriscadas Então você tem que avaliar todas essas coisas Pra saber se aquela empresa também vai compor ou não a sua carteira Se ela tá cumprindo a função que você quer que ela cumpra na sua carteira Outra coisa, antes de começar a falar da parte principal do vídeo Que eu acho muito importante de vocês considerarem Quando você estiver comparando uma empresa com a outra Pra saber qual é melhor O ideal é que você compare empresas de mesmo setor E não empresas de setores diferentes Porque empresas de mesmo setor têm dados em comum Entre uma e a outra Que fazem sentido serem comparados Se você pegar, por exemplo, uma empresa Do setor de motores pra indústria Como a WEG Motores e compressores industriais E você quiser comparar com uma ENGIE Que é uma empresa de energia elétrica Não vai fazer muito sentido essa comparação Você tem que comparar uma empresa A empresas de mesmo setor Se você vai estar comparando uma empresa de energia É legal que você compare uma outra empresa de energia Se você tá comparando uma empresa de energia Do setor de distribuição O ideal é que você pegue outra de energia de distribuição E não comparar coisas que não fazem o menor sentido Como o Ambev com WEG Ou se não, Google com o Intuitive Surgical Sei lá, qualquer coisa desse tipo O ideal é que você compare empresas de mesmo setor Agora, isso tudo posto Vamos pra parte mais densa do vídeo Que é justamente falar sobre a parte de contabilidade Que é uma parte extremamente importante Pra você observar E entender Pra você conseguir escolher boas empresas Pra sua carteira de ações Pra sua carteira de longo prazo É importante também falar aqui pra vocês Que eu vou falar de coisas que eu observo Eu não vou falar de tudo que eu observo Pra cada setor Pra cada tipo de empresa Porque senão esse vídeo ficaria infinito Ele teria que ser um curso e não um vídeo Mas eu vou falar as principais coisas que eu olho Geralmente, assim, em todas eu costumo olhar pra essas coisas Porque são coisas que são extremamente importantes E que eu acho que todo mundo deveria considerar Na hora de analisar uma empresa Bom, a primeira coisa que eu olho São os indicadores relacionados à rentabilidade da empresa E eu costumo olhar como principal indicador de rentabilidade da empresa O ROI Mas o que é o ROI? O ROI é o Return on Equity Isso, traduzindo pro português É o retorno sobre o patrimônio líquido E eu costumo olhar pra esse indicador De uma forma bem diferente de setor pra setor Mas na média Eu tento procurar sempre um ROI Um retorno sobre o patrimônio líquido Lembrando que patrimônio líquido da empresa É o patrimônio dos acionistas também E o patrimônio líquido são basicamente Os ativos que aquela empresa tem Menos os passivos que aquela empresa tem Aí você chega nesse patrimônio líquido O retorno sobre esse patrimônio líquido É basicamente o tanto de lucro Que essa empresa vai fazer Com aquele patrimônio que ela tem Colocando em termos mais práticos Digamos que você tenha uma empresa Que tem um lucro líquido anual De mais ou menos 10 milhões de reais E você tem um patrimônio nessa empresa De 100 milhões de reais Ou seja, nesse caso você vai ter um ROI De 10% E eu odeio falar de um número Muito específico pra cada empresa Mas se fosse pra falar um número assim Que eu olharia e falaria Não, na maioria dos casos Esse número aqui de ROI tá bom Eu diria que esse número Seria 10, 15% Se uma empresa tem uma média ali De 10 a 15% Eu consideraria um ROI bom Um ROI legal pra você trabalhar com Lógico que depende de empresa pra empresa De setor pra setor Tem outros fatores a se considerar Mas isso é realmente uma média assim De na maioria das empresas Isso aqui tá bom Outra coisa muito importante a se considerar É a margem líquida da empresa Tem setores que é mais importante Você analisar o ROI Tem setores que é mais importante A margem E tem setores que é os dois Mas a margem costuma ser Um dos indicadores de rentabilidade Que eu mais olho E a margem líquida é basicamente O quanto da receita líquida da empresa Vai se tornar lucro líquido Tem um setor em específico Que é muito importante vocês saberem Que é um setor que trabalha com margens Extremamente baixas Então você pode ignorar basicamente O padrão de 10, 15% Pra margem líquida também Nesse setor Porque no setor de varejo Que tem Magazine Luiza Amazon Via Varejo E várias outras empresas desse tipo Eles trabalham com margens muito pequenas Às vezes até abaixo de 1% De margem líquida Então você não precisa considerar muito A margem líquida nesse setor Porque todas as empresas Vão ser extremamente baixas É difícil ter algum momento Em que elas vão trabalhar Com uma margem líquida um pouco maior E lembrando que A cotação das empresas Geralmente acompanha o lucro líquido Das empresas Então é extremamente importante Você observar empresas Que tenham lucros constantes E crescentes também Porque a cotação costuma acompanhar Esse lucro constante e crescente Então você vai querer uma empresa Que seja lucrativa pra sua carteira Vocês podem até observar Nos gráficos que estão apopando aqui na tela Onde você tem basicamente A cotação da empresa E o lucro líquido da empresa E vocês podem observar graficamente O quanto que um acompanha o outro Outro fator muito importante De se considerar É o caixa da empresa O caixa é basicamente O mecanismo que faz a empresa respirar O caixa faz tanto a empresa respirar Quanto girar Sem um caixa saudável Sem um caixa saudável Um caixa que faça sentido Uma empresa costuma não conseguir Performar muito bem Porque é justamente esse caixa Que vai fazer com que essa empresa Consiga girar bem E ficar tranquila Dentro de uma DFC Ou seja Uma demonstração de fluxo de caixa Você vai ver três coisas diferentes Você vai ver o fluxo de caixa operacional Que é responsável pelas operações da empresa Que é extremamente importante de você analisar Você também tem o fluxo de caixa de investimentos Que é responsável por mostrar pra você Mostrar pro investidor E organizar pra empresa no caso Tudo que é relacionado a investimentos Ou seja, compra e venda de imóveis Aplicações financeiras Tudo isso entra nessa demonstração de fluxo de caixas De investimentos E você também vai ter o fluxo de caixa de financiamentos Que vai mostrar basicamente Todas as transações que a empresa tem E isso tudo referente ao fluxo de caixa É importantíssimo de ser analisado Quando você está analisando uma empresa E o último fator que eu avalio Quando eu estou avaliando uma empresa É o endividamento dessa empresa Que também é por último Mas não menos importante Porque uma empresa pode se alavancar Muito acima do que ela deveria E pode acabar se prejudicando com isso E até mesmo vindo a recuperação judicial E a falência ou qualquer coisa desse tipo É importantíssimo quando você avalia O endividamento da empresa Você levar em consideração o setor que ela representa O setor em que ela está Porque existem ativos como os REITs Os REITs lá nos Estados Unidos Os Real Estate Investment Trusts São tipo, tipo os fundos imobiliários aqui no Brasil Que eles trabalham sim com endividamentos muito mais elevados E isso não torna empresas menos seguras por conta disso Eles trabalham com endividamentos muito maiores Do que a maioria das outras empresas A maioria dos outros setores de coisas no geral E o principal indicador que eu olho de endividamento É a dívida líquida sobre o EBITDA No caso a dívida líquida é a dívida líquida E o EBITDA é basicamente o resultado operacional da empresa E como a métrica que eu uso para mais ou menos todas as empresas É um dívida líquida sobre EBITDA Abaixo de 3 como sendo saudável Quanto mais próximo de 3, menos saudável vai ficando Quanto mais longe de 3, mais saudável vai ficando Obviamente, como eu disse, depende de setor REITs são extremamente alavancados Tem outros setores que também são extremamente alavancados E não causam risco maior por conta disso Mas geralmente você ter um endividamento menor Uma empresa com endividamento menor Consegue resistir melhores a crises Porque nas crises elas podem muitas vezes tomar dívida Para poder continuar mantendo o seu operacional tranquilo E andando sem problema nenhum Bom, mas é basicamente isso Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo Que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Me segue em todas as redes sociais Que está tudo na descrição Muito obrigado para você que ficou até aqui Compartilha com seus amigos Até o próximo vídeo Lembra-se de se inscrever e ativar o sininho Porque é extremamente importante Até o próximo vídeo e... Falou!